Já é tarde E eu não vou mais dormir Eu vou sair Sem direção, talvez Na escuridão eu Possa ver alguém Feliz Eu quero ver À toa Ao menos Uma pessoa Numa boa Por aí Para comigo Fazer Para comigo Poder Até Conversar Sobre Coisas Esquecidas Pelo desuso da boca Pela fala Vencida Vencida Dois Dois Aterriar os dois A poder tudo Antes Que o dia amanheça Que o dia amanheça Dois 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 Dois